Hoje nós vamos falar sobre a melissa. Não, não é uma pessoa, é a melissa officinalis. Na verdade o pessoal conhece essa planta como erva-cidreira de folha. Isso mesmo, é uma planta muito utilizada ao longo dos anos na medicina natural, nas terapias naturais, na fitoterapia, melhor dizendo que é o estudo das plantas medicinais. Um dos componentes ativos principais da melissa officinalis, ou da erva-cidreira se você preferir, é o ácido rosmarínico. Essa planta contém vários complexos fitoquímicos e ela é utilizada para vários procedimentos terapêuticos no nosso corpo. Incluindo, por exemplo, aquela pessoa que tem um apetite muito ruim, ou seja, aquela pessoa que não gosta muito de comer. É, a maioria das pessoas gostam demais de comer, mas existem pessoas que não tem um bom apetite. E essa planta, ela ajuda no que diz respeito a isso que eu acabei de falar. Essa planta também é usada para gastrite e também para gases gastrointestinais. Essa planta também é usada no caso de coleocistitis, asma, hipertensão arterial e também no vírus da herpes simples. Em um estudo envolvendo 116 pacientes, a melissa officinalis, ela foi usada topicamente sobre pacientes que tinham herpes simples. E muitos desses pacientes tiveram uma melhora significativa concernente ao vírus do herpes. Um outro estudo que foi feito em camundongos avaliou o poder sedativo da melissa officinalis e também com relação à insônia. E a melissa officinalis, ela se mostrou uma planta muito promissora no que diz respeito, por exemplo, a ansiedade, a insônia e a inquietação. E se você, por exemplo, colocar a melissa officinalis junto com o mulungu, aí você tem uma dupla muito bacana no que diz respeito à ansiedade, depressão e insônia. Pois é, eu citei aqui pra vocês alguns usos terapêuticos da melissa officinalis, da erva cidreira de folhas. Se você quiser se aprofundar mais sobre plantas medicinais e outras terapias alternativas, complementares, você pode fazer isso fazendo aí um curso de naturopatia clínica avançada da indústria da saúde Brasil. Esse curso, ele conta com mais de 20 disciplinas ligadas às terapias alternativas complementares. E no final desse curso, você vai receber aí um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e pode atuar no ramo da saúde natural como um terapeuta naturopata. A naturopatia é uma profissão que está garantida lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Ou seja, você vai aprender a lidar com terapias naturais usando vitaminas, minerais, plantas medicinais, argila e muito mais. Você pode ter aí quem sabe a sua clínica, o seu consultório e atender os seus clientes pacientes, indicando a eles métodos naturais pra prevenção e também pra resolução de muitos problemas de saúde que tenha cometido a população mundial. Hoje nós falamos sobre uma planta medicinal, tá? Aí o interessante é que as aulas são online, tá? Você vai usar seu tablet, seu smartphone, o seu computador pra assistir às aulas. E as aulas são ao vivo. Você pode contactar, você pode interagir com o seu professor e os seus colegas na classe virtual. Isso é instantaneamente, tá? São mais de 1.800 horas, aulas nesse curso oferecido pela Escola Indústria da Saúde Brasil. Se você quer se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade, começando agora o ano de 2021 com o pé direito. E você sabe que no cenário que nós estamos com muita coisa acontecendo, a pandemia acontecendo, é muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde e, principalmente, usando métodos naturais. Então, se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e comece agora o seu curso de Naturopatia Clínica Avançada.